Música Fala meus amigos, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Bem Brasil no Mapa Matopiba A tigranja tá aqui fazendo uns fardinhos já de ferro Já enleirei tudo que tinha que enleirar aqui pessoal, olha como é que ficou Tem bastante coisa pra juntar aqui Já fiz uns três fardos, acho É, acho que esse aqui é o terceiro ou quarto Bora pra Lida, bora pra Lida que tem muita coisa pra fazer Vamos pro serviço, deixa eu botar aqui a janela de ajuda Vai ficar ruim Muito bom, beleza pura Pessoal Lembrando os amigos aí, quem não for inscrito se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Deixa o likezinho no vídeo, deixa o comentário aí Importante aí pra ajudar aí o canal Quem puder se torna membro Torna-se membro aí também Tô preparando esses fenos aqui gente Porque eu pretendo criar gado de corte né Como eu falei pra vocês Eu tô... Tô tentando um... Tô fazendo um... Vou começar a construir um galpão Lá atrás daquele outro galpãozinho ali Perto daquela lavoura de batata Eu vou... Vou fazer um galpão ali Pra criar gado... Pra engordar boi né E eu já tô com as madeiras lá Agora... Agora... Depois eu vou cortar uns... Umas... Umas árvore aí Pra fazer um... Pra fazer os... Os esteios do galpão né Vou cortar e depois levar pra lá Mas eu... Eu agora resolvi fazer uns... Fazer uns finos aqui Já deixar pronto né Pra ir adiantando a coisa Agora... Vai ficar longe Aici... Passar... Aqui... Ok... Pada a lida Olha... Olha... Agora eu vou fazer um galpãozinho aqui O problema dessas máquinas antigas, é que tu tem que, ela não é que nem a FastBile, ela toca direto sem problema nenhum, tem que abrir a tampa, sempre tem que dar uma rézinha, porque tu passa do ponto do recolhimento. Vai dar bastante para a gente, eu tenho que recolher isso aqui tudo, eu ainda vou ter que ir atrás de um trator com FL, encaixar um tratorzinho usado de FL, tá me fazendo muita falta. Vamos lá, vamos lá. E aí, que da hora, rendendo serviço, opa, passou, essa rézinha que eu falo, ó. E já vem recolhendo de novo. Vamos lá. 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 É, pessoal, não é fácil, tem muita coisa para ser feita aqui na fazenda, até a coisa começar a andar. O Maceizão está dando bom, diz o alemão lá da oficina que ele tinha um trator antigão, um FL, um Maceifex. Parece que o Maceifex é 65X, isso me agrada, não é uma coisa boa, mas ele ainda vai ver com o dono, se o cara quer negociar ou não, aí a gente vai ver o que a gente pode fazer. Estou curioso para ver onde é que está esse trator e de quem é, o cara está a fim de negociar. E serve, serve porque é barato, não tem muita grana. Fazer um pente fino aqui onde a gente se esqueceu, não vamos deixar nada para trás. Vai que vai, né gente? O milho está bonito lá embaixo. Está quase acabando o serviço. Fazer uma falinha aqui. Quem não tem as manhas não entra sem profissional, a gente tem que dar um toquezinho no fardo para não encavalar em São José. O trator não encavalar em cima dele em casa. Tem que ter as manhas. Quem puder, compartilha o vídeo aí também. Quem puder, compartilha o vídeo aí também. Dá essa força aí para nós aí. Ajuda aí o canal aí. Porque o YouTube não ajuda muito. Então, vai como é que é. Tem que se virar. Vou largar esse fardo aqui do lado. Ou não, aqui vai dar bem, ó. Ó, ó, quase. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. uma tona, um ciga lá pelo um trator e faz um brinco um litro rio aqui, né gente? lindo vamos voltando pra casa agora eu vou pegar um arado e terminar de arar aquela ferrinha que eu tenho tinha começado e não terminei agora eu tenho que dar um jeito também de pegar um reboque pra comprar tá lá na loja agora eu vou ter que tirar as tampas dele e botar pra carregar uns fardos vamos lá parado até tá lá no meio da lavoura fico desconfiado tá deixado lá vou terminar de arar aquele pedacinho que falta é aqui que eu vou fazer o galpão das vacas essa área aqui pegando a ponta da lavoura de batata e pronto mas primeiro eu vou colher a batata não vou perder a batata a barreira eu vou ter que desmanchar mas a batata eu não quero perder aqui eu acho que eu tinha deixado um arado lá está ele deixei no meio da lavoura mesmo o grande é meio meio chuprozinho larga as ferramentas em qualquer lugar eita bicho que falar tá amarando tá amarando ai ai bom gente mas é isso espero que vocês tenham gostado do videozinho quem gostou deixa o likezinho no vídeo faça um comentário né gente comentário é importante e quem puder se inscrever no canal se inscreve aí torna-se membro também tem que achar melhor o que puder beleza gente até o próximo capítulo fico com Deus e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.